O jogo de guerra entre a família Freya e a família Eschia. A guerra que decidirá o futuro do garoto de cabelos brancos. Aquela que mais tarde será chamada de o maior jogo de guerra da história de horário. Vai acontecer no volume 18. E você quer saber como ela vai acontecer? Assiste esse vídeo até o final, que esse vídeo ficou bem legal, meus amigos. E aproveita que você está aqui e se inscreva. Aperta o sininho para não perder nenhuma notificação e lançamento. E dá um tapa no dedão para dar aquela força no canal e para me ajudar com o seu feedback. Tem muitas coisas que são prováveis e improváveis que podem acontecer nesse volume. Então eu estava conversando com alguns inscritos nos comentários já faz um bom tempo. E eu peguei as melhores questões que vocês mais falaram, que eu vou discutir aqui com vocês. Vamos começar com a teoria que a família Zeus inteira vai vir ao resgate de Bell. E olha sobre isso. Por que eu não acho que a família de Zeus vai vir para o horário ajudar o Bell nesse jogo de guerra? Eu não acho isso pelo motivo de que já foi pronunciado que a família de Zeus acabou. Tipo, não é que pronunciado, foi realmente confirmado. Mas no sentido de que quando a família de Zeus acabou, deu espaço para uma nova era de deuses. Que o que antes era o Zeus e a Hera, agora é a Freya e a Loki. Então bem que foi pronunciado que o tempo de Zeus acabou. Ele tentou tantas vezes lutar contra as três calamidades e ele até conseguiu matar duas delas. Agora o tempo dele já se foi. Já não é mais a era dele. Agora é a era da nova geração. Onde a nova geração vai fazer a diferença. Então eu acho extremamente anticlimático o Zeus chegar com uma família boladona e falar E aí meu netinho, bora te ajudar aqui a ser o cara mais pica e forte aqui de horário. Não vai acontecer isso. Porque não é o tipo de escrita que o amor escreve. Eu acharia válido totalmente algumas pessoas que sobreviveram da família de Zeus e Hera vierem ajudar o Bell. Até porque por exemplo, a Arunoa do Bar da Mia, ela era um membro da família Hera. Que não é apresentado na latinova original. Mas ela é sim um membro da família Hera. Que está escondida lá. Claro, porque a família Hera acabou. Então eu acho perfeitamente bem membros da família Zeus e Hera. Que ainda estão vivos. E em horário ajudem o Bell. Ou até mesmo o Zeus aparecer. Claro, o Zeus aparecer não vai mudar em nada. O Zeus aparecer só vai acontecer que ele vai se reencontrar com o Bell. E vai falar com o Bell. Vai esclarecer as coisas. Vai falar mais sobre o passado dele. E essas coisas. O Zeus que vai ser um reencontro extremamente bom pra mim. Vai ser um encontro maravilhoso. Mas não achem que o Zeus vai chegar lá boladão com uns montes de level 8, 9, 7. E falar, mano, estamos tomando de assalto horário aqui. E é nóis. Não, não vai acontecer. Então, é isso, tá ligado? Pelo menos na minha opinião. Antes de falar qualquer coisa. Tudo esse vídeo é minha opinião. Claro que eu estou fazendo isso contando com o que eu sei da escrita do Omori. Mas é claro que se o Omori do nada quiser mudar todo o enredo e falar, não. O Bell aqui vai virar um nível 9 em um mês. Ele pode fazer isso porque ele é o autor. Então, basado no que ele escreveu até agora, eu não acho que isso vai acontecer. Embora tenha chances do Bell receber ajuda, sim, de ex-membros da família que ainda estão vivos e em horário. Vamos seguir para se a família Loki não ajudar eles nesse Wargame. E por que eu acho que tem chances da família Loki não ajudar eles? Claro que são baixas. Com certeza elas são baixas. Mas claro que tem a chance da família Loki não ajudar eles. Claro que a Loki está putaça com a Freya. A Loki quer a sangue da Freya. A Loki quer matar ela pra caramba. Por causa de tudo que a Freya fez. Mas talvez ela não ceda essa ajuda para a Escha. Claro que é toda especulação. Mas tem a chance. Porque se lembrem que a Loki é a Loki. Às vezes, muitas vezes, ela pode estar querendo bolar um plano para se vingar da Freya ela mesma sem querer oferecer aquela mão à amiga para a própria Escha. Então, eu não acho que isso vai acontecer totalmente. Mas eu não descarto essa ideia. Porque eu conseguiria ver muito bem a família Loki não ajudando eles. Então, é isso. Agora vamos para se a família Loki for ajudar eles. Que é uma coisa que eu acho que realmente pode acontecer. Eu acho que é a coisa mais provável de que vai acontecer. Mas isso também é uma escrita do Omori. Porque, por exemplo, ele faz uma coisa aqui que parece ser a coisa mais provável que vai acontecer. O Gareth lutando contra os Gullivers. O Finn lutando contra o Otara e essas coisas. É a coisa que parece mais provável. Mas é porque parece tão provável que o Omori pode simplesmente não fazer isso. Porque não é a primeira vez que ele faz isso. Então, é por isso que eu estou falando para não se prenderem a esse fato. Porque o Omori gosta de brincar com a gente. E levando em conta agora, as chances da família Loki ajudar eles são grandes se a família Loki ajudar eles. O poder de luta da família Asha nesse Wargame vai ser enorme. Simplesmente enorme. Além da estratégia maravilhosa. Que vai ser uma combinação do Finn e da Lily. Então, daria para fazer muita coisa. Muito legal nesse Wargame. Se eles se juntassem as mãos. Tirando que ainda tem a Hephaestus, Taki, Miahra, Jansect. E várias outras famílias que podem abraçar a causa. Então, uma aliança seria basicamente quase todo o horário contra a família Freya. Então, seria muito massa. E tem grandes chances de acabar acontecendo. Pulando para o próximo tópico. Vamos para se a Aiz vai ajudar ou não o Bell nesse Wargame. E olha, para ser sincero, eu só tenho duas opções. A primeira é a família Freya. Por que eu falo isso? Por que no suor de oratória, na história que conta do ponto de vista da Aiz. Eu não lembro se foi no volume 11 ou 12. Eu acho que foi no 11. Ou no começo do 12. A Aiz foi pedir a ajuda do Otar para treinar. Porque ela não estava conseguindo ficar tão forte quanto ela queria. E ela precisava de alguém mais forte do que ela para treinar. E a única pessoa mais forte do que ela, nesse momento na obra, era o Otar. Por exemplo, o Finn seria ali uma trocação boa. Só que se ela despertar o Ariel, ela pode passar o Finn facilmente. Claro que se o Finn ativa o Hellfinegas é outra coisa. Mas uma pessoa com puro poder bruto seria o Otar. E ela desafia ele. Não desafia. Ela pede para treinar com ele. Mas é claro que não seria de graça. A Freya ofereceu um acordo de que a Aiz poderia treinar com o Otar. Se ela ficasse devendo um favor para a Freya. E o que eu acho, eu tenho quase certeza. E é por isso que eu estou batendo na tecla já faz muito tempo. Seja em comentários, seja em vídeos. Eu com certeza acho que a Freya vai usar esse favor agora. Porque agora é o momento. A Aiz é a pessoa que o Bell quer alcançar e tudo mais. Se a Freya aqui faz a Aiz não lutar ao lado de Bell. Ou mesmo ao contrário. Se a Freya faz a Aiz lutar contra o Bell nesse Wargame. Seria simplesmente sensacional, cara. Seria muito bom para o desenvolvimento da série. E para o desenvolvimento do próprio Bell. Então é por isso que eu realmente creio que tem grandes chances. Mas é claro que o Otor pode simplesmente não fazer isso. E achar algum jeito de ou anular o acordo entre elas. Ou o favor da Freya ser outro. Claro, pode muito ser isso também. Porque eu vejo muito o Omori fazendo isso. Mas eu espero, de verdade. O mesmo momento que eu quero ver. É a Aiz lutando ao lado da Freya. Por causa desse favor. Seria demais, cara. Seria simplesmente fantástico. Provavelmente o próximo. Qual é a chave para vencer esse Wargame? E essa é uma pergunta que perguntaram muito, mano. E olha. Para ser sincero. Não tem uma chave ainda. Esse Wargame vai ser basicamente um conflito. Entre a maior potência de horário. No quesito lutar contra pessoas. E a família Aestha. Que é uma família que está se reestruturando agora. E por que a família Freya é a maior potência? As duas famílias mais fortes de horário. São a Freya e a Loki. A Loki é a família mais forte. Imbatível. No quesito da Dungeon. Enquanto a família Freya. Sem dúvidas é a mais forte. No quesito de lutar contra pessoas humanas. E é por isso que. A família Aestha sozinha. Nunca conseguiria peitar a Freya. E é por isso que. Eu aposto que vai ter duas chaves. Para ganhar esse Wargame. Que vai ser as alianças. Dependendo quais famílias. Quem são as pessoas. Que vão estender a mão. Para a família Aestha nesse momento. O que eu aposto que também vai incluir a Ryu. Entrando na família Aestha. Eu posso ver muito isso acontecendo da Ryu. Entrando na família Aestha. Para ajudar eles. E é claro. Ficando com eles o resto da obra. Porque afinal. O mundo dela está desmoronando de cabeça para baixo. Com essa reviravolta. De quem salvou ela. Ser a Freya. E a Freya ser uma filha da puta com ela. Então. Para vencer o Wargame. Vai ser baseado nas alianças. Quem vai dar as mãos. Para a família Aestha. E. Na estratégia. Na estratégia. A estratégia que ou a Lili. Ou o Finn. Ou os dois. Vão fazer. Porque. Não tem como. Isso é o que simplesmente acontecer. Em um puro confronto bruto. Porque o Amori gosta bastante. De criar estratégias. Para esse tipo de desenvolvimento. Não é a primeira vez. Mas você vê. Todas as lutas grandes. Que tipo. Não é um PVP do nada na dungeon. Sempre rola uma estratégia por trás. Ou alguém planejar alguma coisa. Porque o Amori gosta muito de fazer isso. Então. Eu não duvido nada. Que o principal ponto. Dessa guerra. Vai ser a estratégia. E como eles vão fazer. Para isso acontecer. Seguindo. Vamos para. Os personagens do jogo. Podem acabar aparecendo. Agora no volume 18. No caso. Seria a tia do Bell. Com a Alfia. E o Zaldi. Olha pessoal. Eu não boto fé. Por que? Eles são. Do jogo. Claro que o jogo do Memória Freeze. Tem muitas informações canônicas. Que o próprio autor já disse que tem. Como por exemplo. A mãe e o pai do Bell. Isso é informação canônica. Embora não completamente. Tem algumas coisas ali. Que são canônicas. Mas não tudo. Mas por exemplo. A tia. E o Zaldi. Eles tem um desenvolvimento. Inteiro. Do jogo. Esse plano deles. Para colocar o horário no caos. Para despertar o novo herói. Isso é no jogo. Isso não vai acontecer no anime. E não tem porque eles serem introduzidos no anime. Podem acabar citando eles. Como ex-membros da família do Zeus. Que eram muito fortes. E que fizeram história em horário. Podem. Facilmente. Podem fazer isso. Mas não fiquem esperando que apareçam. Claro que tem chance de eles aparecerem. Claro que tem. Até que o autor escreva. Até que o autor escreva. Toda a teoria canônica. Mas. Não botem tanta fé assim. De que personagem do jogo. Vai aparecer no anime. Porque é muito improvável. E também tem aquele caso. Que perguntaram sobre o outro cara nível 7. Que reside fora de horário. Que é tão compatível quanto tá. E sobre isso. Eu não sei muito o que pensar. Porque. Temos muita pouca informação sobre ele. Só temos tipo. Coisa de um lembrete. Dentro do jogo. E um lembrete. Dentro da Família Chronicle. Da Freya. Ou alguma parada assim. Então eu não acho que ele vai aparecer. Mas. Ele é capaz de poder aparecer recém. Já que ele já apareceu na Família Chronicle. Não apareceu né. Foi citado. Mas eu não boto tanta fé. Então não botem tanta fé também. Porque isso são só delírios. De personagens de jogos. Rumores. Então relaxem. Foquem no que a gente tem. Para se aparecer alguma coisa a mais. Fique contente com isso. E seguindo vamos para. Se vai ter sim ou não. Uma Guerra Civil inteira. Em horário. E olha. Eu acho extremamente improvável. Que isso vai acontecer. Porque. É literalmente. O que estava acontecendo no volume 17. Estava prestes a estourar uma Guerra Civil. A cidade inteira. Se voltando contra a Família Freya. E a Família Freya e a Loki. Se chocando de frente. Uma com a outra. Já estava pronunciado isso. Já estava acontecendo. Mas teve dois fatores. Que contribuíram em não fazer isso. Que foi um. A Asha aceitar o Wargame da Freya. Para resolver isso rapidamente. Só entre elas duas. E a segunda. É igual. A própria Loki falou. No volume. Que é o que. A Guilda ia forçar isso. Em Wargame. Se a própria Freya não tivesse proposto. No caso. Aqui no volume 17. A Freya propôs o Wargame. Mas se ela não fizesse isso. A própria Guilda. Ia propor isso. Por que? Do ponto de vista da Guilda. As duas maiores famílias. Que no caso. Não no caso de proteger. Mas as duas famílias. Mais lucrativas. Para o horário. Estavam se chocando. Com toda a força. Não só ia devastar a cidade. Como também ia ser vários danos. Para o suporte financeiro. E de defesa. Da cidade. E a Guilda. Não ia deixar isso acontecer. E ia colocar um fim nisso. Com o Wargame. Ou seja. Mesmo que a cidade seja revoltada. Já estava quase acontecendo. Uma guerra civil lá. Mas. Não ia durar muito. Porque a Guilda. Ia mandar isso em Wargame. Ou alguma outra disputa. Para acabar com isso. Rapidamente. E ter se a família Freya. Ser julgada ou não. Qual a chance do jogo. Ser interrompido. Pelo Dragão Negro. Olha. Essa é meio difícil mano. Olha. Eu não vejo isso acontecendo. De verdade. Eu não consigo ver o Dragão Negro. Aparecendo na obra. Agora. Fazendo sua aparição. Destruindo tudo. Essas paradas. Porque ele é meio que pronunciado. Como o penúltimo inimigo da obra. Tipo. Não o último. Porque o último inimigo da obra. Pelo que parece. Não. No caso. Não sei. Porque. Tem dois inimigos finais da obra. Que é o Dragão Negro. E a Dungeon. O Asterios vem antes deles. O Asterios é. Mais para a fim da obra. Mas é antes. Os dois inimigos finais da obra. Vão ser a própria Dungeon. E o Dragão Negro. Que o Bell. Tem que derrotar o Dragão Negro. E ser consagrado. O último herói. Mas ele também. Tem que chegar no último nível. Do Calabouço. Que está vivo. Por sinal. Para descobrir a verdade. E conseguir fazer os Xenos. Coexistir com os humanos. Então. Esses são os dois inimigos finais. O Dragão Negro. E a Masmorra. E embora. Eu ache que o Dragão Negro. Vai ser o penúltimo inimigo. Porque a Masmorra em si. Vai ser o último. Eu não acho que ele vai fazer a sua aparição agora. Seria interessante se ele fizesse. Eu acho que sim. Mas não no sentido dele destruir o horário agora. Eu acho que seria interessante. Ele se movimentasse agora. Porque agora ele está dormindo nas terras ao norte. Se ele fizesse um movimento. Ou por exemplo. Só passasse no céu. E voltasse para o seu ninho. Como se dissesse. Eu estou acordando. E logo farei meus movimentos. Isso seria muito interessante. Isso seria do caralho. Mostrar ao mundo. Que ele acordou. E isso seria fenomenal. Eu adoraria ver isso aqui na obra. O que eu não acho que vai acontecer. Mas seria muito interessante. Mas é claro. Eu realmente não acho que vai acontecer. Então vamos focar ao ponto. Tirando isso. Eu não vejo porque o Omori mostraria ele agora. Sendo que tem outras coisas. Que ele precisa desenvolver na obra. Antes de chegar ao Dragão Negro. O que o Dragão Negro vai ser tipo. Um bagulho que. É quase fechamento da obra. Porque o Dragão Negro é o final da AIS. E o final da maior parte da geração de heróis. A única pessoa. Que não vai acabar com o Dragão Negro. E sim. Depois que o Dragão Negro for derrotado. Ainda vai ter um objetivo a sua frente. É o Bell. Porque depois do Dragão Negro. Ele ainda tem o objetivo de. Sei lá. Ou matar. Sei lá o que ele vai fazer lá no fim. Lá embaixo. Dentro da dungeon. Então meio que o Dragão Negro. É o objetivo final de algumas pessoas. Mas não é o objetivo final do Bell. Já que o do Bell. É a coisa essência dos Chanos e dos humanos. Que ele só pode alcançar. Lá no fim. Derrotando a masmorra. Então é isso que eu acho. Que não vai ser agora. Que o Dragão Negro aparece. Embora fosse muito legal. Se ele aparecesse. E para concluir. Quem vai lutar contra quem. Nesse arco. Ai olha. Eu acho que vai ser o Bell. Contra o Rei Jin. Porque. De todos os filmes da família Freia. O Rei Jin. É meio que o mais próximo dele. Digamos assim. De um confronto com o Bell. E já que eles. Foi seu mestre. Pá. Os irmãos Gulliver. Eu descarto. Porque seria um 4 contra 1. Seria bem injusto. E também foi pronunciado. Meio que. O Gareth. Dá conta deles. E também tem o Vanir. Mas eu não acho que vai ser o Vanir. Porque ele é nível 4 ainda. E o Bell. Provavelmente já vai subir para o nível 5. Além de que ele agora é nível 4. Já dá bom para o Vanir fácil. Seguindo também temos o. O Bell versus a Ice. Que. Seria se seguisse a linha. De que a Freia. Colocasse o favor da Ice. Para lutar ao lado dela. Eu acho que seria interessante. Ver o Bell lutando contra a Ice. Se a Freia fizesse isso. Porque isso desestabilizaria o garoto. Fazendo com que ele não conseguisse. Focar na luta direito. E só focar na Ice. O Gareth versus os irmãos Gulliver. Seguindo a linha. De que a família Freia. Vai ajudar eles. O Gareth versus os irmãos Gulliver. Já foi pronunciado. Porque eles lutaram no volume 17. Então a luta desses 4. Continuar no volume 18. Seria algo inevitável. O Finn versus o Otara. É algo que é possível. De preferência. Eu gostaria que o Finn. Nivelasse para o nível 7. Já que ele é um nível 6. Com o pé no nível 7. Que assim. Fosse um confronto mais próximo. Embora o Finn ainda estivesse em desvantagem. E eles têm suas estratégias. E cálculos para a luta. Então acho que seria bem interessante. Ver eles dois. O Allen versus o Bat. Que é a famosa briga de cão e gato. Que eu adoraria ver. Que na verdade já estou hypado. Com isso acontecendo. Já faz um bom tempo na obra. E seria muito louco essa luta. Porque eu quero muito ver ela. Se acontecer é claro né. E os outros ainda temos. A Riveira, a Tiona, a Tiona, a Lephia e o Hogni. Para encaixar em pares. Então eu acreditaria que fosse algo no pique de Riveira e Hogni. Enquanto os outros peçam apoio aos outros também. Como por exemplo a Tiona ajudando o Finn. Enquanto a Tiona ajuda o Gareth. E a Lephia tenta ajudar a Aes. Alguma parada assim. Algo nessa linha seria bom também. E caso acontecer de a família Loki não ajudar nessa guerra. Eu não consigo pensar no balanço. De quem poderia lutar contra quem. Embora tenha pessoas relevantes que vão lutar junto do Bell. Eu não consigo pensar em tantas lutas simuladas. Fora da família Loki. Então não vou tentar fazer mais coisas. Mas se vocês quiserem. Eu posso pensar nisso. E trazer em outro vídeo. Outras pessoas que poderiam lutar. Nessa guerra. Um vídeo só para isso. Se vocês quiserem é claro. Então isso é tudo que eu tenho para teorizar. E falar para vocês. Explicar e dar aquele feedbackzinho. Sobre o volume 18 de Tiona de Eneria. Que vai vir logo logo em breve. Ainda não foi anunciado. Mas em breve vai ser. Porque ele já está praticamente pronto. Então fiquem tranquilos. Que assim que ele for anunciado. Provavelmente ele vai lançar brevemente. Depois do anúncio. Então se você gostou do vídeo. Deixa aquele like. Comenta aqui nos comentários. O que você achou. O que você quer fazer. Passa seu feedback aí. Puts o distinto. Que eu aceito todos os comentários. Respondo todo mundo. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Grupos. Redes sociais. Me sigam nas redes sociais. Se você não está assistindo no canal ainda. Se inscreve aqui. Para o Jogar na Bateria. Escalar que essa é a sua nova meta. E é isso. Agora é o meu vídeo de vocês. Aquele abraço. E tchau. E tchau.